Nome de Jesus Nome de Jesus Aleluia! Ele será o nome da paz Nos cremos, meu Deus, Nome de Jesus Aleluia Aleluia Nome de Jesus Aleluia 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 Não há o ouvinte que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As conches, Jesus, para me ajudar Nunca houve noites que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As conches, Jesus, para me ajudar Haver um milagre dentro de mim Vem descendo o rio para me dar a vida Esse rio que manda o lugar da cruz Ao lado de Jesus Haver um milagre dentro de mim Vem descendo o rio para me dar a vida Esse rio que manda o lugar da cruz Esse rio que manda o lugar da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída 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 Usa-me 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 O filho que parecia não ter saída O filho que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Eu sou milagre Eu sou milagre Eu sou milagre e estou aqui Eu sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Eu sou milagre Eu sou milagre e estou aqui Eu sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou milagre e estou aqui Eu sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Agredece a puridade Em nome de Jesus